E aí? E aí? E aí? Você dá! Vou ter a outra? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Você olha a sua efeira? Isso é a ideia, eu não sei que a gente nãobrou a ter a feira, certo? Você esta? Você tem uma louca até uma louca de diá efeira. Você pode mandar uma louca para uma louca efeira. Você pode vir a louca? Você quer que ela fique bem? Você quer que você esteja no riva? Não. Você está lá. Você não se alou para você. Você está alou para você? Não. Eu acho que não tem um lechão. Você está aí? Eu acho que você está aqui agora. Eu vou fazer isso agora.